Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Olá, muito bom dia, boa tarde. Na sessão de AD, químio de Giannichini começa hoje. Ameaças a mais um juiz põem o Rio em alerta. Estas e outras notícias de Capriudio você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico. Promoção Vivo Direto. Você ganhou uma nova oportunidade para falar imitado com a maior cobertura do Brasil. Hashtag Pronto Falei. Junte-se seus e troque pelo aparelho da Alcatel. Última chance, hein? Cartela Bônus na página 11 de O Dia. É a promoção em parceria da Vivo, com conexão como nenhuma outra, e do seu jornal O Dia, como Rio. Nossa, meu Deus. E hoje tem seu número 4, da promoção Vivo Direto. Você não precisa trocar seu atual número de celular. Com exceção de números de rádio. E mais. Começa o domingo. Promoção Playmobil. Jotão 3x pagando R$ 12, você receberá um boneco Playmobil. E o Jornal André Mourinho. Estas e outras notícias do Sine Saber. Vamos mais no Jornal André Mourinho. Já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Vento Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no CELDAI. De segunda a sexta. Das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça. Metropolitana 1090 Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cianegraça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Muito bem, muito bem, muito bem. O malandro esperto. O malandro na paróquia não se sabe porquê estava se confessando com o padre. Em determinado momento da confissão, o padre interrompe e pergunta. Meu filho, você sabe me dizer quem roubou o pedestal de ouro da nossa igreja? Desculpe, padre, mas eu não estou ouvindo. O senhor pode repetir a pergunta? Você sabe quem roubou o pedestal de ouro da nossa igreja? Padre, eu não estou conseguindo ouvi-lo. Eu perguntei se você sabe quem roubou o pedestal de ouro da igreja. Padre, aqui de fora da sacristia está impossível de ouvir a sua pergunta. Vamos trocar de lugar para ver se dá certo. E assim fizeram. Logo que o malandro entrou na sacristia, foi logo perguntando para o padre. Padre, o senhor sabe quem está andando com a mulher do prefeito? É, meu filho. Realmente, aqui de fora não dá para ouvir nada direito. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Governo muda contas e deixa a aposentadoria mais distante. Proposta dos Ministérios da Fazenda e Previdência pode impor ao trabalhador mais anos de atividade e contribuição por quase meio século ao INSS. Detalhes na página 23 do dia. Ameaças a mais um juiz põem o Rio em alerta. A área da segurança investiga a informação de que magistrado seria alvo de atentado a mando de bicheiro da Zona Oeste. Detalhes na página 6 do dia. Na página 29, na sessão País, Ministro da Agricultura pede demissão. É o quarto em sete meses. Na sessão, no caderno, aliás, no caderno Automania, veja como vai ser a nova geração Fiat Palio que chega em setembro. Agora sim, na sessão de AD, Químio de Gianniquini começa hoje. Ator tem tipo raro de câncer e tratamento deve ser complexo e mais demorado que o normal. Detalhes na página 41 do dia. Na sessão ataque, na cola do líder. Vascão entra de vez na Briga pelo Brasileiro ao derrotar o Havaí por 2 a 0, gols de Diego Souza e Dedé. O Flú vence o Figueirense por 3 a 0 e o Botafogo perde com a Winter. 1 a 0. Pelo Mundial Sub-20, na Colômbia, Brasil bate o México. 2 a 0, 2 gols de Henrique e faz a final com o Portugal. De Pelé, é. Detalhes entre as páginas 44 e 53 na sessão ataque. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Roberto Gomes Bolanhos diz que jamais voltaria a pôr a roupa do Chaves. O ator ainda guarda as roupas do personagem. Passaram-se 40 anos desde que ele deu vida ao Chaves. Mas o Roberto Gomes Bolanhos continua respondendo as perguntas sobre esse personagem. Em um videochat realizado pela emissora Telebissa, o veterano ator falou sobre as histórias do Menino da Vizinhança e dos demais personagens. Não sei por que o nome Chaves, nunca me perguntei. Ele vivia no 8 e num barril porque era flexível e ágil. Todos que iam ter um local especial para se esconder. E Chaves tinha, respondeu, indicando que no México o programa se chamava El Chabo de Locho. Algo como o Menino do Canal 8, que nos anos 80 passou para Canal 9, né? Já que a Tim, Televisão Independente de México, foi comprado pela Telebissa, pelo grupo Telebissa. Uma fã quis saber se ele voltaria a usar as roupas do personagem. Aí o Roberto respondeu, quando voltarei a me vestir de Chaves? Nunca. Tenho a roupa ainda, mas jamais voltarei a usá-la. Disse, além disso, acredito que o Chaves não está mais o mesmo. Brincou. E, aliás, o Roberto Gomes Bolaños recebeu a visita, junto com a esposa Florinda Messa, que faz a dona Florinda, né? Recebeu o Ratinho e a esposa Solange. E os dois receberam um presente, né? Um presente do SBT para eles. O Chaves ganhou o boneco... O Roberto Gomes Bolaños ganhou o boneco de Chaves. E, creio eu, a dona Florinda deva ter ganhado a boneca da dona Florinda, né? Provavelmente, não sei, né? Mas, enfim. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho. Jornal cheio de notícias até o fim. Eliana mostra a foto do filho recém-nascido. A apresentadora fez uma homenagem ao marido, ao dia dos pais. Eliana surpreendeu a todos na noite de domingo, dia 14, dia dos pais. A apresentadora, que sempre preserva a sua intimidade e não comenta sobre o pessoal, fez uma bonita homenagem ao seu marido, João Marcelo Bosco. E postou uma foto do pequeno Arthur, que veio ao mundo, na noite de ontem, quarta-feira, dia 10, às 9 da noite, na maternidade com a Mátria Paulista. A apresentadora do SBT postou em seu Twitter a mensagem ao meu amor João, feliz dia dos pais, que ao final direcionava ao seu blog oficial. Na página, a homenagem, papai João, nós chamamos Eliana e Arthur, e a linda foto de Arthur dormindo no amor de Eliana. Arthur Micael Chen, de Zerra Bosco, é fruto do relacionamento de Eliana com João Marcelo Bosco, filho de Liza Regina com Ronaldo Bosco. Salve o Ronaldo Bosco. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 1698, de hoje. Quinta-feira, 18 de agosto de 2011, fico por aqui o Supervês para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se o que vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente foi o melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura dele calma contigo, hein? Assim é Avatar. Fui. A Mourinho DC A Mourinho DC A Mourinho DC A CIDADE NO BRASIL